Oi gente tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um bolo de fubá que parece um pudim vou usar 500 ml de leite no liquidificador 3 ovos coloquei os três ovos vou colocar três colheres de margarina vou colocar um pacote de queijo ralado de 50 gramas uma xícara e meia de chá de açúcar e aqui eu tenho uma xícara de fubá de flocão de milho vou bater os dois minutinhos e já eu mostro para vocês pronto pessoal já bati os dois minutinhos agora vou colocar uma colher de fermento químico vou mexer com o fuê para misturar agora com a forma untada que eu untei com margarina e farinha de trigo vou colocar e amassar assim mesmo molinha tá vou colocar no forno já tá ligado em 180 graus quando estiver pronto eu mostro para vocês gente o nosso bolo ficou pronto vocês viram que é muito rápido de fazer muito fácil e só precisa olhar se está dourado quando estiver douradinho é que está bom de tirar do fundo agora vou virar aqui e vou passar para aqui e agora vou cortar vou colocar nesse frato mesmo para vocês verem como fica tá vendo embaixo fica nessa consistência e em cima fica essa consistência de pudim tá aí pessoal se vocês quiserem colocar mais queijo ralado fica bem mais gostoso eu só tinha um pacote por isso que eu só coloquei um pacote e foi esse o resultado do nosso bolo espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal e dê um joinha